E o meu primeiro look da semana é esse daqui, eu estou com essa camisetinha que é da Zara, essa calça que é da Puma, aí ela tem esse detalhe aqui que eu acho muito fofo e uma coisa que eu amei nela é que aqui, ela é larga, ela é realmente larga, aí encaixa certinho aqui, olha no meu tênis. E o cos dela é assim, super mara, estou indo com o meu tênis da Bershka, que eu sou apaixonada por ele, super confortável, eu acho ele muito estiloso. Essa calça super confortável, para quem gosta de calça de moletom que nem eu, vai entender o que eu estou sentindo a usar ela, porque ela é muito confortável, muito confortável. Olha que linda. E ela é cos médio, para calça de moletom eu gosto de cos médio. Bolsa, eu estou usando essa daqui da Zara. A pulseira da Pandora, que eu sempre uso. Relógio da Cássio. Esse brinquinho na cor rosa, para combinar com a logo da Puma. E as minhas unhas estão amarelas. A dos pés também está amarela. Aí assim que eu estou indo, passei... O perfume da Vitória Secret, que é de Vanilla, passei bastante. Estou bem adocicada aqui. Então, esse é o meu primeiro look da semana. Bem simples. Terça-feira, aí eu coloquei essa melissinha. E as minhas unhas dos pés estão assim. Estão assim. Aí coloquei essa melissinha, porque ela é básica. Ela é confortável e fresquinha também. E coloquei um shortinho curto, esse daqui, que é da Zara. Aqui. E essa camisetinha, que ela é da Bershka, ela é super fresquinha. Eu acho ela muito fofa, de borboletas. Eu amo borboletas. Ela é igualinha assim. Super fresquinha. Mesmo com o calor, ela fica super fresquinha. De manguinha longa. Aí os meus cabelos. Eu fiz ontem um babyliss, mas já penteei pra ele soltar. Assim. E de brincos, eu estou usando esse daqui, que é uma florzinha. Aí combina com as minhas unhas das mãos e dos pés. E anelzinho, eu estou usando esse daqui. Um anelzinho simples. Então, assim é meu look de campana, shortinho jeans, camisetinha. Pra essa terça-feira, pra ficar em casa mesmo, super básica. Pra ir na rua, levar o Davi. E caso precise, fazer alguma outra coisa. Aí só coloco minha bolsinha do lado. Estou super básica, preparada. Esse é meu segundo look do dia. Eu acabei de tomar um banho. Coloquei essa roupinha aqui, que ela é super fresquinha. Super confortável também. Olha. Ela é super confortável. E dei um retoquezinho assim na maquiagem. Algo bem leve. Os brincos, vou continuar com o mesmo. E amarrei o meu cabelo assim. E passei um pouco de reparador de pontas nos meus cabelos. Passei o Victoria's Secret na fragrância de Vanilla. Então, esse é o meu look pra ficar bem à vontade nesse começo de noite. Hoje é quarta-feira e esse é meu primeiro look do dia. Eu estou usando uma blusinha assim. Super confortável. Essa calça, que também é super confortável. Ela tem bastante stretch. O stretch dela é excelente. A minha botinha, a minha guerreira. Que quem acompanha o canal conhece ela. Ela está assim brilhando, porque eu sempre engraxo e escovo também. Pra ela ficar sempre com carinha de nova. Olha. Sempre brilhando bastante. E coloquei esse blazer aqui, porque ele dá um charme no visual. A roupa é simples, mas coloca um blazer, já dá já um outro tchan. E o bom dele é que a malha é bem fininha, bem fresquinha. Pro ar-condicionado é excelente. Estou usando essa bolsa, que ela é no estilo country. Ela é no estilo country aqui, ferradura. E o bom dela é que ela é grande. Então, assim, ela cabe bastante coisa. E ela não fica amassada, porque ela é bem, olha, bem consistente. Então, ela fica sempre ajeitadinha, sempre arrumadinha. Cabe em papéis. E o bom é que não amassa. E cabelo, eu estou indo assim. Aí, eu fiz esse coque. Coloquei aqui essa ponta, que essa ponta tá um pouco mais clara. Aí, joguei ela aqui pro lado, que dá mais um tchan no visual. E brinco, eu estou indo com esses dois strass, duas pedrinhas de strass. Anelzinho verde. As minhas unhas ainda estão verdes. Então, esse é o meu look do dia. É o meu look dessa quarta-feira. E esse é o meu primeiro look dessa quinta-feira. Aí, coloquei essa calça. O tênis da Beska. Uma meinha pra ficar bem confortável. E essa calça aqui, ela é muito confortável. Pensa numa calça confortável. Esse cos dela aqui é maravilhoso. Super confortável. E hoje, a temperatura tá bem agradável. Aí, coloquei essa blusinha aqui. Que aí, eu subo um pouquinho a calça. Desço um pouquinho ela aqui. Coloquei ela, que é de manguinha. Tomei um banho. Lavei o meu cabelo. Escovei ele. Prendi ele aqui em cima. E de brinquinhos, coloquei uma borboleta e uma florzinha. Então, esse é o meu look pra esse dia. Eu estou bem básica pra aproveitar essa quinta-feira maravilhosa. E relaxante também. Hoje é sexta-feira e esse é meu primeiro look do dia. Acabei de chegar da cidade. Aí, essa blusinha. Fui de cabelo solta. Aí, eu fiz babyliss. Fui babyliss bem correndo, assim. Lá fora tá ventando. Aí, tomei um pouco de chuvisco também. Aí, brinquinhos, eu usei esse daqui. E esse anelzinho somente. Eu usei esse blazing aqui. Eu filmei lá onde eu fui. Mas tava com muita música, assim, sabe? A loja tava tocando a música muito alto. Aí, por causa dos direitos autorais, aí eu pensei, ah, deixa eu chegar em casa. E deixa eu filmar. Aí, fica essa bolsinha aqui, que é super prática, super básica. E assim, foi meu look do dia. Bem simplesinho, mas porém confortável. Coloquei meia calça. Tô somente com uma hoje. Porque tá... Não tá aquele friozinho, sabe? Tá... O tempo tá fresquinho. Tá gostoso. Tá dando ventinho. Então, esse foi o meu vídeo de looks da semana. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu curtinho, o seu joinha. Se inscreva aqui no canal, caso não seja inscrito. Ative o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Tchau! Uhul! Tchau! Uuuuuh! Uhul! Uhul! Amém.